Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tenho só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim, senão acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia, deu-me o sono, como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Amei as coisas com o pensamento seria achá-las todas iguais. Amei as coisas com o pensamento seria achá-las todas iguais. Amei as coisas com o pensamento seria achá-las todas iguais. Obrigado.